Já quer ser bem? Se amar for pecado, jamais serei inocente Pois jurei a mim mesmo te amar eternamente Se amar for pecado Não serei inocente Pois jurei a mim mesmo Te amar eternamente Se amar for pecado Não serei inocente Pois jurei a mim mesmo Te amar eternamente Sei que já te fiz chorar Sei que já te fiz sofrer Agora eu quero te dizer Agora eu quero te dizer Meu coração só quer você Vamos nessa Maurício Santana Pra tocar teu coração Se amar for pecado Não serei inocente Pois jurei a mim mesmo Te amar eternamente Se amar for pecado Se amar for pecado Não serei inocente Pois jurei a mim mesmo Te amar eternamente Sei que já te fiz chorar Eu sei que já te fiz sofrer Agora eu quero te dizer Agora eu quero te dizer Meu coração só quer você Meu coração só quer te dizer Meu coração só quer我說 Meu coração só quer أ rever Precisei de mil frases certas pra te conquistar Mas numa só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Mas num minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Por risiné, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por risiné, mas eu troquei Coração me faz, como é que você faz um negócio fez Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio fez Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Por risiné, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por risiné, mas eu troquei Coração me faz, como é que você faz um negócio fez Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio fez Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Alô Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, Pepe, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, Pepe, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh, Pepe, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, Pepe, gosto mais de você do que de mim Eita coração mais romântico do Brasil Maurício Santana Pra tocar teu coração Vamos simbó Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Como ele está demais Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamo Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Maurício é teu, amor Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser teu Ser teu, amor Lembra foi assim que me chamo Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Maurício é teu, amor Eu sinto falta de você, amor Eu que já te amava há muito tempo Eu feito bobo, não acreditei Que você era tão fiel assim Eu não dei valor Agora estou chorando por você E você não quer nem saber E você não quer nem saber Agora o que faço? Cadê meu amor? Que foi embora? Que foi embora e nunca mais voltou Se ainda me ama? Se ainda me quer em sua cama Cadê meu amor? Que nunca mais voltou Que nunca mais voltou Se ainda me ama? Me diz um alô Eu que já te amava há muito tempo Eu feito bobo, não acreditei Que você era tão fiel E você era tão fiel assim Eu não dei valor Agora estou chorando por você E você não quer nem saber Agora o que faço? Agora o que faço? Cadê meu amor? Que foi embora e nunca mais voltou Preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Em sua cama Cadê meu amor? Que nunca mais voltou Se ainda me ama Me diz um alô Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Faço de tudo Pra ninguém notar que errei Vivemos por ti Tem semanas que às vezes sofrem As recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu puder te apagar Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu pudesse te apagar da minha mente Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história E hoje Mesmo separado Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que errei Vivemos por ti Tem semanas que às vezes sofrem As recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te contar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te contar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele É um a mim e outra dele É um a mim e outra dele É um a mim e outra dele